A vacinação contra a febre amarela foi intensificada neste sábado em São Francisco de Itabapuana na Clínica da Família Germano Barros Delgado. O único posto que está funcionando na sede do município, por enquanto, neste sábado, é aqui na Clínica da Família. A partir da segunda-feira, vai se intensificar o atendimento a toda a população. Desde as três horas da madrugada, moradores já marcavam o lugar na fila. No entanto, a vacinação somente começou às nove horas, já que as técnicas de enfermagens tiveram que preparar todo o esquema de vacinação na sala específica. Quem madrugou na fila não se arrependeu. Três horas, meu filho, com Deus, Nossa Senhora me trazendo. Eu, para me enxergar sempre, me ver que eu se ocupo sempre e me trabalhar, né? Não, eu cheguei aqui, era seis horas. Mais quinze na minha frente. É a primeira vez que você vai tomar vacina contra a febre amarela? Primeira vez. Quem não vacinou neste sábado, pode ficar tranquilo, que a partir de segunda-feira, a campanha vai continuar. Hoje nós vamos só dar o pontapé inicial. Nós começamos vacinando o público todo, de nove meses a 60 anos. Mas segunda-feira, a população pode ficar despreocupada, que nós vamos estar aqui de oito às cinco, num horário normal de funcionamento, vacinando toda a população. Acima de 60 anos precisa de prescrição médica, entendeu? Mas a gente vai estar aqui, a população pode ficar despreocupada, que a gente vai atender todo mundo. A febre amarela é causada por vírus e é transmitida por mosquitos. Os sintomas são febre alta, calafrios, cansaços, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. O principal meio de prevenção é através da vacina, que é gratuita. No local da vacinação, começou também uma campanha contra o mosquito transmissor da dengue. Nós estamos aqui para fazer a campanha da dengue, chikungunya e zika. Aí englobando também a febre amarela, que nós estamos hoje com esses casos que já aconteceram em outros municípios. Então a gente está aqui para conscientizar as pessoas. Pedro Paulo, doeu a vacina? Nada, uma picadinha de mosquito.